E aí, pessoal, tudo bem? Sando Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Estou aqui de novo com essa nova série que a gente criou, que é para conhecer os mestres, né? Conhecer os professores, os lutadores, e tentar entrar um pouquinho mais a fundo na personalidade da pessoa, mas, obviamente, sem se alongar muito. Então, a gente bolou aqui algumas perguntas para conhecer. E hoje, estamos aqui com o Paulão Filho, que já tem uma entrevista dele aqui no canal, entrevista genial, você precisa conhecer. E agora vamos fazer umas perguntinhas para ele, para a gente saber quem é ele mesmo. Ele vai dizer, né? Então, a série se chama Conhecendo os Mestres, Conhecendo o Mestre. Quem é você, Paulão? Vamos direto, vamos direto. Paulão, o que a Arte Marcial trouxe para você? Trouxe na sua vida, né? Rapaz, a primeira coisa que ela trouxe foi um senso de equipe, né, cara? Uma coisa de grupo, né? Pertenceu a um grupo, uma tribo, né, cara? E me senti mais confiante, né, cara? Me senti mais confiante, mais ponderado na hora de tomar algumas decisões, mais seguro, né, meu irmão? Na minha vida pessoal, né? Em todas as minhas decisões, eu acho que a Arte Marcial, ela te deixa mais ponderado, mais equilibrado, menos medroso, né, cara? Menos medo de arriscar. Fortaleceu bastante a minha personalidade para tomar algumas decisões e me tornei, sem sombra de dúvida, uma pessoa muito melhor, né? Menos impulsiva e mais observadora e mais confiante. Maravilha! É aquilo que todo mundo diz, né? Você entra para o Marte Marcial para buscar uma luta e acaba levando um pacote muito maior que esse, né? Com certeza. Além de amizades que carregam até hoje no coração, uma segurança, uma saúde, cara, é uma coisa maravilhosa. Maravilha! Paulão, um mestre? Cara, eu estava pensando muito nessa pergunta e a resposta que eu tenho para dar, cara, honesta, honesta, né? O mestre foi meu pai, cara, né? Porque foi meu pai que me colocou no jiu-jitsu, né? Ele que sempre falava para mim quando eu estava assistindo aqueles filmes do Bruce Lee, aquele início do Vandame, quando o Vandame começou a aparecer, eu já sabia que aquilo já não servia para muita coisa, né? E não estou falando da trocação atual, não. Estou falando do estilo do Vandame, aquela coisa muito plástica, né? E aí o meu pai sempre falava, meu irmão, Dico, se quiser aprender a lutar, você fala comigo que eu te levo na Academia do Carso e falava com o Carso, falava com o Carso. E foi lá que eu caí sem querer, né, cara? Com um amigo meu, que era um professor meu de Karate, eu caí sem querer lá e... Enfim, foi amor à primeira vista. Então, assim, meu pai foi, para mim, foi um... Além de ter me apresentado no jiu-jitsu, foi o cara que me ensinou, né? Assim é um homem, né, cara? Me ensinou a... Me ensinou tudo de positivo que eu tenho, cara. As coisas negativas que aconteceram comigo, que acontecem com todo mundo durante o período da vida, acho que é culpa... Um, exclusivamente, culpa minha. Agora, ele foi uma pessoa que me ensinou a andar pelo caminho correto, pela coisa certa. Além de me apresentar o jiu-jitsu, né, o Carso Lays, que foi, acho que, a melhor coisa que ele fez. E qual é o nome do seu pai, Paulão? É o mesmo nome que o meu. Paulo Fernando de Souza Leite. Só que eu sou filho e ele é só Souza Leite. Maravilha. Vamos em frente. Dentro do campo ainda da luta, vamos mudar. Um golpe ou uma técnica favorita? No meu caso, eu achava de braço. O Armelóide. É um golpe que... Engraçado, né, cara? Eu nunca gostei muito de... Desde novo, né, cara? Eu nunca gostei muito de fazer posição, né? Eu chegava meio de canto ali, queria matar o aquecimento, fazia uma borboleta ou a gangorra, já queria treinar. E aí, rapaz, parece que esse golpe foi uma coisa que... Era nata minha, né? Porque todo o que eu falo, desde juvenil que eu lembro, desde faixa amarela, desde faixa azul, é um golpe que eu sempre apliquei, né? E carreguei para o MMA. Então, sem dúvida nenhuma, o Armelóide. Tanto da guarda quanto da montada? Principalmente na montada. Na guarda saiu alguns, mas na montada foi que... Ali eu peguei bastante. Na montada. Não tinha lugar, não. E parece que saiu sem querer. Para mim é o tomate. Falou o rei do Armelóide. Você lutou muito, né? Então, na hora da luta, naquele momento ali que você está no caminho do ringue, ou naquela concentração antes de entrar no tatame, o que que passa na tua cabeça? São três etapas, né, cara? A etapa que você está no caminho do ginásio, né? Tanto no jiu-jitsu quanto no MMA. A etapa do vestiário, né? E a etapa de quando você não tem mais para onde ir, né, cara? Só tem aquela... Começa a tocar a tua música de escolha e tu tem que descer aquela passarela e mandar o teu... E deixar o teu recado, né? E como todo ser humano normal, né, cara? A ida para o ginásio é um pouco tensa, né? Que a gente está indo, porra, em direção ao desconhecido, né? Pode ser que dê tudo certo. Pode ser que saia de ambulância. É uma coisa muito, né? Chegando no vestiário, meu irmão. É aquela mistura dos dois, né? De tranquilidade e de preocupação. Pelo menos comigo, né? Eu tenho picos de ansiedade e picos de tranquilidade, né? Picos de ansiedade e picos de tranquilidade. Mas quando toca música que bota a luva ali, bota a coquilha e... O pessoal faz oração e eu desço aquela rampa ali e já não passa muita coisa pela cabeça, não. Aí meus valores já começam a falar mais alto. Começo a pensar muito na família, começo a pensar nas pessoas que realmente estão torcendo por mim, né? E penso, cara, que aquela pessoa que está do outro lado não vai tirar a alegria dessas pessoas que estão comigo. Aí, meu irmão, quando eu entro no queijo ou pulo a corda do ringue, parece que fica um negócio meio automático. Quando eu vejo, já acabou, né? Passa muito rápido, acabou. Deu bom, deu ruim. Você falou um negócio que é muito interessante, porque quem não tem essa experiência da luta em especial, você citou mais o trajetório do MMA mesmo, né? Essas três etapas, né? Eu, quando até bolei a pergunta aqui, nem pensei, né? Que você está no carro, né? Do hotel para o ginásio, aí você tem lá o vestiário. Essas três etapas, realmente, não tinha idealizado isso aqui, né? Ou imaginado. E acho que é a parte mais difícil, né? Pelo que você citou ali na hora de entrar mesmo da música e tal, o negócio ali já está num estádio alfa ali diferente, né? É, cara. Aquele é o momento de total... Ali você ou você se conforma com a situação ou você não entra, não tem o que fazer, né? Então, você tem todo esse período aí do transporte até o ginásio, ginásio vestiário, vestiário, porra, pau quebrando, entendeu? Então, nesse processo, se você não entender que, meu irmão, se a tua escolha não for bem feita, geralmente... A luta vai acabar ou não sendo tão boa, né? Então, você ainda tem a chance de ir se preparando emocionalmente a esses três estágios, né, cara? Eu, particularmente, eu fico um pouco nervoso no ônibus, no vestiário é um mix de emoções, mas aí, quando eu entro ali, cara, geralmente, eu quase não lembro de muita coisa. Eu apenas reajo, né? Eu reajo, né? E a maioria das vezes eu não lembro de muita coisa, não. Outra pergunta aqui fora do script, mas você costuma lembrar da luta? Detalhes? Ou você vai ter que ver isso no vídeo? Muito pouco, cara. Impressionante. Tanto me decepciono, às vezes, quando olho, tanto como me surpreendo. Eu realmente lembro muito pouco, né, cara? Por isso que eu acho muito importante o cara treinar, né? O cara está treinado. Ou já vim de um... Sei lá, já ter algum tempo de experiência na arte que você escolhe para usar, porque muita coisa acontece no automático. Não dá muito tempo de você pensar, né, cara? Entendi. É muito dinâmico. Então, se aquilo não estiver entranhado no teu dia a dia, aquilo não vai acontecer. Então, assim, tem muita coisa que você só vê depois, com calma, olhando a luta, e você pensa, pô, podia ter feito melhor. Não, pô, podia ter... Pô, ficou perfeito. Foi muito bom, o timing estava certinho. Eu geralmente não lembro de muita coisa, não. Depois, vendo o vídeo, é que eu realmente consigo enxergar melhor. Entendi. Vamos em frente. E na vida, Paulão, qual que foi a sua maior vitória, que você considera, assim, o seu maior feito? A maior vitória foi identificar o momento que eu estava começando a ter problemas, cara. Foi o momento que comecei a ter problemas pessoais, principalmente de origem psicológica, né? Na parte depressiva, comecei a ficar para baixo. e aí a gente procura a função de subterfúrios positivos e negativos para tentar resolver isso aí, né? E, graças a Deus, eu comecei, eu tive a simplicidade de buscar ajuda nesse momento. Não foi uma batalha fácil, mas eu, se eu tivesse pedido ajuda, talvez eu não estivesse nem aqui. Então, esse foi um momento muito importante. Que bom que está. Que bom que está, irmão. Pedir ajuda, pedir ajuda, quando ainda estava em tempo de ser ajudado. Que bom, cara. Que bom que você está aí. Firme. Então, vamos alegrar, vamos colocar música no ambiente. Você gosta de música, né? Ou não? Gosto, gosto. Então, fala aí, qual que é a tua banda preferida? Olha, eu gosto muito de música nacional brasileira, de MPB. Olha, agora, gosto muito, né? Mas tem uma banda em específico que eu sempre escuto, não sei se ela fez parte de uma época muito feliz da minha vida. Chama-se Jamiroquai, cara. Gosto demais de Jamiroquai. Opa! Gosto muito também. Eu vou de Jamiroquai. Acho os caras sensacionais e, porra, eu gosto de quase 100% das músicas, entendeu? E sempre que eu quero, porra, voltar assim no tempo e lembrar de época, sabe, de medir. Lembrar de épocas muito felizes, né? De experiências muito bacanas. Eu escuto o Jamiroquai e, pô, isso aí é simplesmente maravilhoso. É incrível como a música, ela te transporta para o momento, né? Eu consigo até sentir o cheiro de novo daquele momento. Eu consigo sentir tudo, assim, o cheiro. Quando eu escuto uma música que me leva a algum lugar, né? Para trás, né? É louco, cara, isso aí. É. A gente sente, cara. É uma coisa sensorial muito forte, né? As emoções, como você... Até o jeito que eu me comportava naquele momento, eu sinto. A inocência, pô, aquela vontade de conseguir, aquela vontade de chegar, aquela coisa de viver aquilo que eu ainda não tinha vivido, né? Muito bacana, cara. Jamiroquai é uma banda que me remete a, porra, tempos maravilhosos. Eu mostro, pô, gosto muito. Gosta de ler, Paulão? Gosto, cara, gosto, gosto. E, engraçado, parece até um clichê, mas teve um livro que eu sempre escutei falar e debonhei a tentar para começar a ler, né? E terminei de ler esse livro deve ter uns dois anos. Foi o Pequeno Príncipe, cara. Todo mundo falava desse livro, falava desse livro, falava, eu ficava, pô, cível de criança, pô. Cível de criança. E aí, um dia, eu resolvi ler, né? Nos períodos que eu estava mais deprimido, eu me agarrei muito na leitura, né? Todo tipo de leitura, né? É leitura de autoajuda, leitura de bases espirituais diversas, né? Espírita, cristã, enfim. Livro de autoajuda. Até Nelson Rodrigues eu cismava de ler. E, cara, O Pequeno Príncipe foi um livro que misturou isso tudo, né, cara? Uma parte espiritual, uma parte inteligente, cara, foi um livro que mexeu bastante comigo. Pequeno Príncipe. Maravilha. A minha esposa deu esse livro pra mim. A gente é responsável por tudo aquilo que cativa, né, cara? É, cara. E foi uma frase bem forte que eu guardo, né? Pequeno Príncipe. Bom, tá aí, um clássico, né? Puta livro. Como o Paulão disse, não caia no conto do que é um livro pra criança, né? Porque não é. Exatamente. E vamos em frente. Já que nós estamos em época de sofá, tá vendo filme e seriado, cita aí um filme bom que você já viu, que te impactou. Cara, um filme que... Um filme, rapaz, pode ser até uma surpresa pra todo mundo, mas quem não viu, que veja. Perfume de mulher, cara. Ah, sim. Com o De Niro, né? Com o Al Patino. Ah, o Al Patino, claro. Com o Al Patino. Puta filme, meu irmão. Um filme, o cara é um cego, meu irmão. E aí eu não vou falar, porque... Através do perfume das mulheres ele decifrava as personalidades. Era um filme espetacular, cara. É um filme espetacular que eu já vi, revi. E eu gosto sempre de ver aquele filme, porque é um filme extraordinário. Perfume de mulher. Indicado pelo meu pai também. Filmaço, né, cara? Filmaço. Filmaço. Clássico. E nessas andanças... Lá do Amazonas até... Bom, o Brasil deve conhecer todo. Conheceu vários lugares do mundo também. Um lugar que te marcou aí, por todo esse mundão aí. Um lugar que me marcou... Cara, o primeiro lugar é a minha casa, né, cara? Aquele canto lá em Copacabana ali, é o... Pô, cara, é um lugar que... Eu posso ficar o tempo que for no melhor lugar do mundo, que eu quero voltar na minha casa. Mas o lugar que eu fiquei bem impressionado com a beleza, né? Com a geografia, com as pessoas, né? Com o estilo de vida. Foi em Las Palmas, cara. Nas Ilhas Canárias. Cara, eu gostei muito. Eu fui numa festa lá em Las Palmas. Era tipo um castelo, cara. Espanha, né? Espanha. Quatro horas de avião de Madrid, né? Mar adentro. E, rapaz, é um lugar maravilhoso, viu, cara? Eu fui numa festa lá, num castelo. Eu lembro que, em dado momento, eu estava meio pensativo. Eu debrucei, cara. A lua estava assim, uma coisa assim, fora do comum. Foi um dia maravilhoso, um dia mágico. Mas eu comprei, eu ganhei de presente um preço a canário, um cachorro. E aí, eu tive que abandonar festa, que o preço a canário estava... Não estava deixando a mãe do meu anfitrião dormir. Aí, tive que voltar para ficar cuidando do filhote. Mas foi um lugar maravilhoso, cara. Ilhas Canárias, Las Palmas. Lugar maravilhoso. Lugar lindo. Paulão, e um talento que ninguém conhece? Era o desenho. Eu desenho, faço caricatura. Pintei alguns quadros, quando era mais novo, fiz escola de pintura. Na verdade, entrei na escola de pintura achando que era desenho, que eu desenhava muito bem. Eu ampliava bem as coisas, eu fazia caricatura no colégio, eu desenhava os professores. Inclusive, fui expulso várias vezes por esses motivos de desenhar a casa de professores, em situações embaraçosas. Mas eu, sem querer, entrei no curso de pintura achando que era um curso de desenho. E aprendi a usar tintas, né, cara? E tive que interromper, né? Porque comecei com a tinta guache, depois troquei para a tinta óleo, a tinta óleo me dava crise de bronquite. Mas eu aprendi alguma coisinha. Até hoje, se botar a tela na minha frente, eu brinco. Pô, que legal. Está aí um negócio que a pessoa não sabia mesmo, né? Poucos, são os mais próximos, né? É, meus amigos, todos os meus amigos que me conhecem sabem que eu arranho o desenho direitinho. Vou fazer o desenho do Daniel White aí. É uma caricatura. Não é muito difícil, não. Não é muito difícil, não. Paulão, qual é a diferença entre estar vivo e viver? Cara, estar vivo é você acordar, respirar, viver. É como você descobre, cara, o porquê você está aqui, né, cara? Por que você está aqui e para que você está aqui. Então, assim, eu, como eu tive, eu sofri de depressão, foi o momento que eu esqueci o porquê de estar aqui, né, cara? Então, viver é você existir, né? Pedro, Pedro, é viver você existir. Estar vivo é você existir. E viver é o dia que você descobre para quem que você serve, para quem que você vive. E aí você começa a dar seguimento àquilo que você acredita. Estamos no caminho certo, cara. E para a gente finalizar aqui, quem é o Paulão? Quem é você, Paulão? Conta aí. Paulão é um cara igual todo mundo, cara. Cheio de problema, cheio de solução. Tem dia que acorda bem, tem dia que acorda mal. Mas o cara, sobretudo, honesto, muito honesto, né, cara? Honesto comigo, honesto com as pessoas, honesto com as coisas que eu acho, honesto com as minhas opiniões, honesto com os meus erros, né? E, cara, é um cara que está sempre em busca de alguma resposta, né? Em busca de me tornar uma pessoa melhor, de ser uma pessoa feliz. De cada dia, né, meu irmão? Eu sentir melhor a atmosfera das coisas, identificar melhor as coisas. Eu dar mais valor ao fato de estar vivo com saúde, né, cara? Então, o cara que busca todo dia dar mais valor a esse momento, né? O momento que a gente vive, né, cara? O que a gente tem hoje, né? Amanhã, a despertência e o passado já passou, né? Então, é um cara que está dando cada dia mais valor ao presente, né? Fazendo menos planos e vivendo o dia de cada vez. Você é um cara fantástico, tá? Adorei te conhecer mesmo, cara. Você é um cara fora de série, um campeão mesmo na vida. E no tatame nem se fala, né? E outra coisa, a tua entrevista aqui... Teve muito comentário, né? Eu vejo todos os comentários e, pô... Você deve ter visto também, só elogio, cara. Pô, tá aí a resposta, não só minha, né? Mas dos teus fãs aí, cara. Você é o cara. Mantei o foco aí. E queremos te ver fazendo alguma coisa aí, pra daqui pra frente, se é o canal do YouTube, que você falou que vai fazer. Ou voltando a lutar. Não, meu projeto é voltar a lutar de kimono, sem dúvida. Esse é um projeto que eu vou concluir. Eu já estou começando a perder peso, pra fazer cirurgia. Esperar essa pandemia amenizar um pouquinho. E metade do ano que vem, tudo dando certo. Já estou competindo de kimono de novo. Maravilha, cara. Essa é a minha grande meta. É uma meta curto prazo. Na minha média não é curto. Eu ia lutar agora, mas aí eu preferi esperar a cirurgia pra eu poder honrar o valor que eles estavam me dando, né, cara? A bolsa que eles estavam me pagando, eu teria sido injusto em aceitar uma luta. O valor que o FEPA estava me oferecendo, sem poder dar o meu melhor. Mas eu, Deus quiser, até metade do ano que vem, essa pandemia dando uma melhoradinha, fazendo essa cirurgia. Até o final do ano que vem, eu quero ter feito alguma luta bacana, relevante de kimono. É isso aí, pessoal. O negócio é um ping-pong mesmo. E até a próxima. Pra galera. Tchau, tchau.